Salve, salve galera! Estamos aqui na Sao Paulo, Baraquenino, com a segunda e a vez da Bruna se jogar no avião. E aí Bruna? Oi! Preparada para o salto? Muito, 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 muito jogada! Me colocaram na Sao Paulo ou você colocou alguém? Não, me colocaram, mas estou muito feliz! Melhor presente ever! Show de bola! Seja bem-vindo a Sao Paulo, Baraquenino! Está sabendo que a nossa aventura começa a 12 mil pesos? Não! Nem sei o que isso significa! Significa que nós vamos via 4KM! Preparada? Muito! Vamos lá? Vamos embora! Até daqui a pouco, valeu mulher! Valeu! Tchau! Tchau! Música E aí pro Lá? Tá tranquila? Tô um pouco tensa agora Isso aí, continua o passeio Tô contido E o visual Adoro voar, gente, é muito lindo De nada, é Olha ali, aqui, ó Tô chegando a metade do nosso caminho agora, sei se eu conheço Nossa, tá longe O que sabe o que tá ali embaixo, vai ficar menor aí, né? Vamos já subir, beleza? A gente vai até qual? Até 12 mil pesos ali, seria um barato Ai, meu Deus A gente vai subir Sai, a gente vai bater a boca pra ver mulher A gente vai subir, beleza? 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 Tá com medo também ou só empolgada? Nenhum medo Adoro voar Aê, 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 é bom Moleque corajosa Tá preparada pra se jogar do avião? Tô, muito Vamos nessa? Tô muito ansiosa Quantas vezes? Quantas vezes já saiu de paraquedas? Nenhuma Então essa vai ser a primeira vez Vamos fazer que seja muito bom, tá bom? Quando da liberdade Aí sim, toca aí É nóis Valeu Tchau 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 E aí, mulher, bora voar Ah, isso é ruim! Ah, isso é ruim! E aí Se inscreva no canal! Muito top! Vale muito a pena! Adorei! Caramba! Vale muito a pena! Todo mundo precisa fazer! Uau! Gente, foi incrível! Adorei! Eu amei! O melhor que eu disse que tenho é estar na vida! Viva! 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 Meu amor, você acorda agora! Ai, gente, não está a hora! Viva! Ai, vale muito a pena! Viva! 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 Viva!